E aí rapaziada, suavidade com vocês? Manos, é o seguinte, estamos aqui hoje com uma mega novidade aqui do Los Angeles Crimes Online E rapaziada, é uma novidade muito louca, muito top mesmo, tá ligado? É o seguinte, eu vou soltar essa novidade pra vocês, mas antes de eu soltar essa novidade pra vocês Eu quero que vocês se inscrevem no canal e deixem muito like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos aí, avô, tio, mãe, pai, todo mundo, tá ligado? E comente o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, fechou? Então manos, vamos soltar essa gameplay aqui, é uma gameplay hoje hein mano, exclusiva pra vocês Vocês estão ligados que o PH mano, só faz exclusividade, só vídeo exclusivo de Los Angeles Crimes pra vocês Então vamos soltar essa novidade, essa gameplay em 3, 2, 1 e vai! Manos, olha essa nova animação de quando o personagem cai de algum lugar muito alto mano, olha isso Mano, tá muito realista, tá ligado? Tá parecendo bastante a animação do GTA 4, quando você pula de um prédio ou pula do avião, tá ligado? Mano, tá muito louco véi, muito louco, muito louco Véi, olha isso, que sensacional véi, tá muito top mesmo mano E tem, mano, a gente tem que fazer algumas observações aqui, tá ligado? Que é o seguinte, ele tá caindo né, tá caindo ali e tudo mais Ali embaixo já tem uma cidade, ó, ali embaixo já tem uma cidade Calma aí, vou até pausar aqui pra vocês, num ângulo bem da hora aqui mano, pra vocês tá vendo E esse ângulo é o ângulo aqui do Maze Bank mano, tem um Maze Bank aqui no canto esquerdo E ele tá muito louco véi, tá muito louco mesmo É, tem alguns prédios ali, meio que uma cidadezinha Mano, vamos deixar o vídeo rolar aqui Ó, se liga, tem meio que uns prédios ali e tudo mais E tem também o tráfego de veículos Eu não consegui ver NPCs aqui mano É, eu não sei se ele adicionou nessa Nessa gameplay, mas o tráfego de veículos a gente pode perceber que tá totalmente visível ali Ó mano, tá muito chave véi, muito chave Galera, tá muito louco Eu tô curtindo muito essas novidades do Los Angeles Chrome, tá ligado? Que mano, essa é uma novidade louca, louca demais véi Muito chave demais véi, olha isso, sensacional rapaziada Sensacional demais e quando ele cai ali, ele morre e tudo mais Mano, essa foi a gameplay de hoje, essa foi a novidade de hoje, tá ligado? Se você gostou véi, não se esquece de deixar o seu like Porque sempre vou tá trazendo novidades espetaculares pra vocês desse game aqui, fechou? E velho, essa animação tá muito linda véi Muito chave demais Eu curti muito, tá ligado? Eu curti demais essa animação aqui Que é um negócio mais realista e tudo mais Ele vira ali, ele roda, ele faz aquela animação meio que Ah, tá ligado? Meio que caindo mesmo Galera, o Los Angeles Crimes, ele promete, tá ligado? Ele, 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 mano, ele vai ser um jogo que vai revolucionar Eu já falei isso pra vocês milhares de vezes E vocês vão ver que o PH tá certo, tá ligado? Porque antigamente era uma cópia Agora é um jogo oficial, tá ligado? Não tem nada de cópia, é um jogo oficial do Mohamed E, mano, parabéns ao Mohamed aí Bom trabalho, mano O cara faz um trabalho espetacular Rapaziada, é isso aí Tamo junto Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí Quero mais novidades Que eu vou trazer muito mais novidades desse game pra vocês, fechou? E é nóis, tamo junto Abraço do PH e fui!